Fui mais um lance, estou aqui com o Tuca, para jogar Bioshock Infinity, terceiro jogo aí da saga de Bioshock, né? É, pois é, então, você vai jogar dessa vez, lembrando que no meu canal eu fiz o gameplay, mas ficou uma... Bela bosta. Bela bosta, né? Então se você quiser ver a bela bosta e ver a bela... Não o vídeo ficou uma bela bosta, você jogando é muito ruim, então hoje eu vou dar uma aula aqui de Bioshock. Exatamente, hoje a gente vai reverter a situação. E vamos falar um pouquinho de Bioshock, que é um jogo do caralho, do caralho. Então vamos para o jogo sem enrolação, bora lá. Bora. Sabe que Bioshock... Falou Bioshock e falou meu nome, né? Falou Bioshock e falou Gustavo, falou Pelotas. Falou meu nome. Jogabilidade do grande caralho. Você tem uma inovação geral em controle, né? Temos que soltar o poder, tirar, trocar a sua arminha. Eu gosto do poder de possessão. Isso. Bom, vamos começar aí pelo... Começar pelo começo, gostou? Quer que eu fale um pouco da história? Pode falar, pode falar. Mas assim, esse Bioshock aqui... Ah, isso aqui é legal. É, tem que lembrar que ele difere um pouco da parte temporal aí da trilogia do Bioshock. Na verdade, não. É, ele é anterior a... Não. Então, é o seguinte. O Bioshock 1 e 2 se passa debaixo, numa cidade subterrânea, né? Uma marinha. É uma Atlântida, né? Por que não? Já o Bioshock 3, esse aqui, ele é um que já... Ele serve meio pra diferir... Ele difere um pouco da história dos dois. Ah, porque a cidade é no céu, né? Sim, Colômbia. Colômbia. E aí, até então, você acha que é uma história completamente diferente, né? Mas, na verdade, eles se passam no mesmo período temporal. Ah, entendi. Eu já tô soltando spoiler foda. Dá. Então... Fique esperto aí com os spawns. Só que esse spawns não é tão foda assim também. Bom, outra coisa foda assim do Bioshock, que eu acho que eu piro, é... Além da jogabilidade, tem impacto as coisas, né? Os tiros tem impacto. É o visual. Puta visual do caralho. É esse... Os anos 20, né? Que também mantém a... A pegada do... Do primeiro e do segundo jogo. Bom, o primeiro e o segundo jogo é continuação, né? Passa no mesmo... Na mesma cidade e tudo mais. E o terceiro já passa no... No Colômbia, no céu. Como eu já disse, no mesmo tempo. E no final tem uma amarração, saca? Você tem uma explicação amarrando tudo. E eu acho que se... Se não fechou a história aqui, na verdade pra mim já fechou, pode ter mais uma história só pra amarrar geral, assim, tudo mesmo, sabe? Tudo, tudo. É. E, bom, eu não vou soltar o spoiler master, monster, motherfucker dos bagulho da... Ué, morreu? Não. Tão vivo, né? O cara grita. Oh! Ele não morre! Bom, quer mais, Tuka? Quer mais? Bom, lembrar que Bioshock Infinite foi só um nome que deram, né? Porque, na verdade, assim, eles pensaram inicialmente, né? O jogo como chamado Project Icarus, né? Que é, tipo, é um... ia ser basicamente uma... não sei se uma continuação, mas ia fazer parte do mundo de Bioshock. Mas aí, de última hora, eles decidiram... eles decidiram mudar. Usar, né? Mas não faz sentido também, né? É, lembrar do Project Icarus, né? Porque Icarus, pra quem não sabe, né? É o cara que voa, né? Isso, exato. Então, tipo, faz a analogia aí, é o... Exato. Cidade no céu. É, não faz sentido ser Project Icarus, se você tem um nome tão forte de uma franquia que é Bioshock, né? Sim, com certeza, isso, sem dúvida. Eu queria saber de você, Platão, como é que é a jogabilidade desse jogo? É sensacional. Ele é diferente... é... quem não manja, né? Ele difere bastante dos FPS normais, né? É, o povo acha esquisito, porque pra você atirar... Pra fazer essa mira, não é o botão de trás. É o segundo analógico, né? Que você usa. Entendi. E aí, realmente... É, foi, inclusive, acho que a dificuldade que eu tive lá no meu vídeo, né? É, o começo ele é esquisito, né? Ele... Ó que da hora o negócio que eu te falei de... Possessão? É. Se o cara dá um... Se o cara dá um tempo e não tem nada, ele vai se matar, ó. Ó. E pra arma na boca, ó. Uff. Isso é, puta que demais. Resulgatório Elizabeth. Onde que eu tenho que ir? Não, então, aí... Você tem essa estranheza inicial. Aí, mas... Tipo, eu me habituei em, sei lá, 15 minutos de jogo, já... Ah, beleza, já entendi. É assim que faz e já era, vambora. Entendi. Agora tem gente que tem uma dificuldade maior. Eu me fodi. Desculpa falar, mas... Ah, mas então, você jogou o quê? Você já tinha jogado? Jamais. Você não tinha jogado? É, eu joguei uma meia hora... Exato. Num console que não é meu, tipo, que eu não tô acostumado a jogar. Não, entendi, entendi. Então, tipo, não, mas... Isso não tira a genialidade do jogo, jamais, jamais. Ela tá fugindo de mim. Elizabeth. Ela acha que eu sou do mal. Mas não é. Você tá aí pra salvar. Não, é... Ixi, rapaz, é que negócio... É, um negócio é tenso, né? É, é... Imprevisível. Se tem uma coisa assim, ah, vamos definir o imprevisível? Vamos. Vamos. Esse aí é um dos chefãozão de... Que aparece. Nossa. Ai, caralho. Segura. Segura. Filha da puta. Ai, 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 ai. Cai. Ah... Você chegou a ver a expansão dele, a DLC dele, pela... Puta, eu não joguei. Tem um novo aí que saiu, acho que tem umas três semanas. É, chama Burial at the Sea, que significa, tipo, sei lá, enterrado ou enterro no oceano. O que acontece na DLC? Você acaba voltando pra cidade de Rapture, que são as duas cidades do... Sim. A cidade do primeiro e do segundo. Que é no fundo do mar. Exato. E essa é a DLC. Então a história vai se passar. Vamos ter um capítulo aí com a Elizabeth, que é essa menina aí. Lá, lá em Rapture. Exato, lá na cidade de Submersa. Animal. Bom, então, esse jogo aqui me surpreendeu, porque eu falei, puta, mas vai mudar a parada, né? Porque o que mais me atraiu, além da história, né, pra Bioshock... Ah, aqui foi onde você jogou o seu, não foi? Pois é. Olha, cheguei, mas eu vou ensinar como é que se joga. Tá, pra quem... Ó, faz o antes e depois. Passa no meu canal, vê como não se joga. Depois vem pro Tô Com Fome e Cache e passa pro... Então, saca só. E vê como faz. Aí eu peguei e falei assim, ah... Estranho, né? Porque o que mais me traz ao Bioshock é o clima. É o clima. É um dos jogos que você mais entra no clima. Você... Puta que pariu. Você se sente nos anos 20 com a evolução tecnológica, sabe? Em vez de levar pra energia, leva pra outras coisas. Cara, tipo, é uma imersão de jogo que você fala, puta, que animal. E aí, isso é o que me atraiu inicialmente. Nego pega muito realmente na jogabilidade, só que, como eu já disse, pra mim tanto faz, eu vou jogar, entendeu? Sim, sem dúvida. Eu vou jogar. Independente da jogabilidade, eu vou jogar. E assim, o que eu acho interessante de Bioshock aí, tipo... E dos jogos atuais aí, que inclusive receberam algumas notas máximas aí, é aquele negócio que você falou, tipo, esse cenário meio anos 20, né? Essas coisas mais... Isso é o mais da hora pra mim. É, tipo, o gráfico mais cartunizado e não tão realista, sabe? É. Não, mas então, esse... Exatamente, é o gráfico mais cartunizado, só que ele... O ambiente se passa demais nos anos 20. O som do jogo é uma coisa que me... Eu sou um cara que liga muito, né? Pra música, pra som. Eu trabalho um pouco com isso, né? Então, você pega gráfico legal. Você pega uma história, você tá jogando um filme, né? Você joga um filme. O final? O final do jogo, você não... Meio que você tá até um pouco... Ah, não tô nem aí pra... Eu não quero mais matar ninguém. Eu quero simplesmente terminar o jogo. Aí, Tuca, tá aprendendo como é que joga? Tô vendo, né? Tô vendo. Você lembra que você apanhou aqui? Mas é aquele negócio que o Didi falou lá no gameplay de Metal Gear Solid. Que ele falou, tipo, o videogame é nova série, né? É tipo, se você estivesse num filme que você pode, tipo... Ai, caralho. Interagir com ele. Bioshock faz muito isso, né? É. Ele te coloca num enredo sensacional. Numa história muito foda que você termina o jogo e você fala, caralho, velho. Foi um soco no estômago no final desse jogo pra mim. Você fala, puta merda, meu. O que foi isso? Sabe? Isso que é o legal. Exatamente. E é isso que, na verdade, a gente procura também quando a gente assiste um filme, né? É. Tipo, é aquele filme que você fala, puta merda, que coisa louca, sabe? Gostei pra caralho. E Bioshock é bem assim. E o que eu tava falando lá dos gráficos cartunizados foi o que eu falei lá no vídeo do meu canal. Tipo, parece um pouco Dishonored o gameplay. E Dishonored, tipo, é um jogo que também... Quer dizer que Dishonored parece Bioshock. Isso. E Dishonored levou também nota muito alta nas críticas. E Dishonored é jogo 9.8 pra você ter ideia. Caralho. E é um chupinhão de Bioshock foda. Pois é. É um chupinhão. Tem o tiro, o poder. É uma chupada... É 9.8, sabe? E aí você fala, porra, meu. Assim, Dishonored já é 9.8, mas o choque é 10. Mas o choque é 12, né? É 12, exatamente. Exatamente. Bom, então já puxou aí nota. Vamos dar nossas notas... Lembrando que aqui a gente dá nota de 0 a 8. Porque nossa nota é uma pizzinha lindinha que vai aparecer aí quando dê uma das notas. E o que eu saiba, a pizza pra mim tem 8 pedaços, né? Então, entendedores entenderão. Beleza? Vamos lá, tu carro. Bom, vamos lá. A genialidade de Bioshock é indiscutível. Ele disputa hoje como Game of the Year, ou seja, tipo, o jogo do ano de 2013. Por sinal, eu vi como que ele disputou o jogo da geração. Exato. E isso você tá colocando de frente, por exemplo, The Last of Us, Skyrim, sabe? Que são títulos gigantescos que saíram aí recentemente. Exato. Trilha sonora indiscutível, muito boa, gráfico sensacional, história mais ainda. Eu não sou tão perito em Bioshock pra falar mais do que o Pelota, mas pelo que eu vi, pelo que eu tive por dentro de Bioshock, pelo que eu escutei das pessoas falando de Bioshock. Inclusive, quando eu postei no meu canal o vídeo do Bioshock, as pessoas falavam, falavam, caralho, meu, não sei por que não ganhou o jogo da geração, que jogo sensacional, que jogo muito foda, que jogo não sei o que lá. Sabe, meu, você sente o cuidado absurdo que tiveram pra fazer Bioshock Infinite. É verdade. Então, assim, se eu levar em conta que Dishonored, como eu disse, deu 9.8 e a gente trabalhando com uma nota de 8, o Bioshock não pode deixar de ser 8. É 8, é 8. Então, o 9.8 dos caras é nosso 7,5. Isso, exatamente, é. É nosso 7,5. Então, é indiscutível não dar 8 pra Bioshock Infinite pela carga, enfim, também da série, né, Bioshock, não só por causa do Infinite. E ele amarra, você acha que não vai aparecer a cidade, aparece, você entende um pouco o que tá acontecendo, e aí ele trabalha, começa a trabalhar com, porque essa mina abre fendas, entendeu? Sim. E aí, essas fendas, na verdade, não são fendas, são lápis temporais. E aí, isso, mano, começa a fazer uma piração, um nó na sua cabeça, que assim, se você não prestar atenção no jogo, você não sabe do que tá acontecendo. E aí você termina o jogo e fala, que joguinho, sabe, não é. E é aquele negócio, se o 3 veio pra fechar uma série de trilogia que foi Bioshock, o Infinite faz isso muito bem, sabe. É verdade. O cara, tipo, conseguiu encerrar, claro que você falou no começo do gameplay, pô, é possível sim ter mais um título, pô, pode ser que sim. Mas se terminar por aí, o Infinite, porra, fez o papel dele, meu, com muito... Fez. Muito bem, sabe. Exato. Mas eu espero aí um Bioshock pra nova geração, pra amarrar, principalmente, amarrar tudo. Amarrar tudo, 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 tudo. Porque, puta que pariu, as histórias, e o cara é muito criativo. Olha o Coxinha. O Coxinha. Lembra dele? Lembro, quase matei ele, tinha vontade de destruir. O Coxinha. Bom, é isso aí, então o Tuca deu oito. Eu não tenho como dar outra nota, eu sou fanboy, é um dos poucos jogos que eu sou fanboy. Eu não gosto de... eu odeio comparações. Se tem uma coisa que eu odeio é ficar comparando um jogo com o outro, sabe. Bioshock é um jogo sem comparações. Ele... não tem um título pra você comparar. Tem a imitação, que é o Dishonored, que é um jogo legal, mas eu que já tinha jogado Bioshock, já sei como é que, né. Um jogo... puta. Não se compara, não se compara. Bom, Bioshock é oito. Não tem nem o que falar. Se você não comprou, se você não jogou, se você gosta de videogame, se você tem um pouco de bom senso na sua vida, se você... Faço o favor de ter, né. É um jogo, ó... Eu vou te falar jogos que não restam dúvidas. Bioshock, The Last of Us. Sem dúvida. Qualquer um que jogar vai curtir. Far Cry também. Far Cry também. É, que foi aquele negócio que a gente falou, pô, os três, né, estavam na lista de melhores da geração, né, nem do ano, né. É porque o Skyrim já é um jogo que eu não acho que todo mundo vai curtir. Entendeu? É um jogão, mas todo mundo vai curtir? Não, nem fudendo. Que é um jogo difícil de digerir. É um jogo que não é pra qualquer um. É um jogo que tem que saber inglês. Entendeu? Então você tem alguns... Não mais. Não mais. Depois a gente faz aí os esquemas. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Mas o Bioshock é um jogo obrigatório. Então, jogo oito. Como os outros que eu citei aqui também são jogos nota oito. Beleza? Então fica aí com o restinho do meu jogo. Olha o cara. Ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Ah, Tuf. Tchau. Bom, acesse o canal do Tuca. Vai lá ver. Ele... Apanhando sensacionalmente. Sensacionalmente. Pode crer. De Bioshock. Inclusive, eu terminei mais ou menos no mesmo lugar que ele. É. Então a dica é fazer antes e depois. É. Bate lá e volta aqui. Exatamente. Entendeu? A análise é quase a mesma. Eu só me enrolei um pouquinho mais pra falar lá. Porque eu estava com crise de ansiedade. Vamos. Vamos embora, Tuca. Chega, né? Vamos embora. Então curta aí o vídeo, compartilhe. Fala pra mamãe, fala pro papai. Bom, quando eu não sei o que fazer, pra terminar a Tuca, o que você acha que eu faço? Dá um rolê. Não. Você sabe o que eu faço. Eu imito um porquinho. Imito um porco. Ok. Vídeo de Dark Souls. Falou, gente. Abraço. Abraço. Nossa, agora eu fiquei. Tá com asma. Mas isso não retarda. Relaxa. Enquanto ouve meu som bom. Não esquece eu sair do tom. Não, não. Não esquece. Não esquece. Não esquece.